O Centro Social Teonísia Lobo foi reaberto ao público. Atividades sociais voltam a ser oferecidas aos moradores do mutirão. As irmãs Amanda e Adriele foram as primeiras inscritas das novas turmas de cursos profissionalizantes do revitalizado Centro de Convivência. Vai ser mais uma especialização no currículo e achei a oportunidade muito boa. Eu acho boa para manter a experiência, acho muito bom. Com o cartão de inscrição na mão, Adriele comemora. Este é o segundo curso que ela faz no centro. O primeiro foi de manicure. Matrícula feita para o curso de design de sobrancelha aqui no Centro de Convivência. Mais de 20 cursos de capacitação profissional foram oferecidos e vão atender 560 moradores do bairro. O Centro de Convivência do mutirão teve duas dependências revitalizadas pelo programa do governo Muda Manaus. Os prédios e a quadra receberam uma nova pintura e substituição de luminárias. Esse é o pontapé inicial para que a qualidade de vida do morador melhore. Os serviços foram realizados por meio de uma parceria entre as Secretarias de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus e da Administração Penitenciária, que disponibilizou 20 presos, 10 trabalhadores e 6 fiscais. Essa unidade foi revitalizada com a mão de obra de detentos que fazem parte do processo de ressocialização do governo do Estado e estamos também entregando até o final agora de fevereiro o campo do Lindã reformado. E uma audiência pública realizada hoje pela manhã reuniu motoristas e autoridades em protesto contra o preço dos combustíveis. Os motoristas querem a punição exemplar para os empresários. A população quer alguma coisa prática que seja feita contra eles. Durante a audiência, os motoristas disseram que as multas aplicadas de 30 mil reais não estão mais intimidando os empresários e que desde o ano passado circula uma ação contra os postos de combustíveis, mas até então nada foi resolvido. Agora a Assembleia Legislativa vai entrar com uma nova ação, mas desta vez contra as distribuidoras do Estado. Segundo essa promotora, a investigação sobre a possível formação de cartel pelos empresários do setor deverá migrar para a área criminal. Nós temos já inquéritos civis já instaurados no âmbito da defesa do consumidor e todo esse material já foi coletado e está sendo ainda também coletado e está sendo também encaminhado para a coordenação de combate ao crime organizado. Mesmo com a redução anunciada pela Petrobras, o valor da gasolina não teve redução. Permanece R$ 4,79. Pois é, mas vamos falar de coisa boa agora porque o governo divulga hoje a programação do Carnaval 2020. Ao vivo, o repórter Vitor Massulo conta pra gente como será a folia, não é Vitor? Teremos a volta do Carnaval. Boa noite pra você. Olá Alex, boa noite a você e a todos que acompanham a programação do Jornal em Tempo. Exatamente, o Carnaval é a festa do povo. Por aqui, a festa inicia do dia 20 e segue até o dia 22 de fevereiro. No dia 20, a abertura do desfile das escolas de samba do Carnaval deste ano acontecem com as escolas de samba do Grupo de Acesso B. No dia 21, o Grupo de Acesso A deve realizar a abertura. Já no dia 22, o Grupo de Acesso Especial. No dia 24, deve acontecer a apuração do resultado do Carnaval deste ano aqui no Sambódromo. Toda a festa será aqui e o desfile também acontece no Sambódromo. No dia 24, acontece também a 20ª edição do Carnaboi, homenageando Arlindo Júnior. Serão mais de 30 atrações e o público vai poder acompanhar as atrações em um palco 360 graus. Eu volto com você. Vitor, obrigado pelas informações. Realmente promete o Carnaval deste ano. Obrigado. E a edição de hoje fica por aqui. Assista agora ao SBT Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e um ótimo começo de semana para você. A gente se vê amanhã.